Fala galera! Beleza? JD com vocês mais uma vez no canal. Tão de novo aí no T-Hunter Classic, dessa vez pra mostrar um pouquinho pra vocês sobre o evento que tá rolando no T-Hunter, né? Os Niketons, coisa assim, eu não sei muito bem como é que se pronuncia isso. Mas, o evento consiste em um pacote de 5 missões, né? A primeira missão é abater uma raposa a menos de 20 metros. A segunda é abater um coiote a menos de 20 metros. A terceira missão é abater uma cabra selvagem a menos de 20 metros. A quarta missão é abater uma raposa do ático a menos de 20 metros. E a quinta missão é abater um Ibex a menos de 20 metros. Então, são missões aí onde a gente tem que se aproximar bastante do animal. A raposa e o coiote, as duas raposas, né? A raposa vermelha e a raposa do ático são bem facinhas. O coiote também, o problema é a cabra selvagem e o Ibex, né? São animais que enxergam de muito longe. Então, a gente tem que estar sempre usando o equipamento adequado pra tentar misturar o melhor possível na vegetação, né? Evitar se movimentar, evitar fazer barulho pra tentar chegar perto desses animais que são muito ariscos, né? E eu vou falar pra vocês um pouco sobre o que a gente... Afinal, o que a gente ganha completando esse pacote de missões, né? Bom, ao contrário de outras várias missões, a gente não ganha dinheiro, tá? A gente vai lá embaixo, vai em missões, vai bem lá embaixo, aí vai ter um pacote com 5 missões e a gente aceita essas missões, certo? Quando a gente concluir as 5 missões, né? Que o Doc vai dar pra gente aí, que são abatir esses animais a menos de 20 metros A gente vai receber um ticket, tá? Um ticket pra entrar numa competição, ou seja, não tem como entrar na competição sem esse ticket, tá? A gente tem que fazer as 5 missões pra receber o ticket e aí sim a gente participar do evento Especial desse ano, né? E também a gente ganha um troféu Um troféu bem bonito, parece que é um coiote assim, meio que se abaixadinho, meio que se esgueirando, sabe? Bem legal o troféu E é mais ou menos isso, né? Aí a gente ganha a permissão pra participar da próxima competição E a próxima competição, no caso, consiste em fazer uma coisa aí que é bem complicada, né? Que é abater... É... A gente tem que abater 3 perus machos a menos de 15 metros E a maior pontuação dos 3, a média da pontuação dos 3 é somada, né? Por exemplo assim, abater 2 perus de pontuação 65 e um de 35 A pontuação vai baixar pra tipo uns 55, uma coisa assim Então a gente tem que trabalhar bastante, correr atrás de um outro 65 pra manter a nossa pontuação em 65 E assim a gente conseguir subir na nossa colocação e ganhar essa competição especial, né? Que vai tá ganhando um troféu diferenciado, vai tá ganhando Wens Então, eu acho que vai ficar bem legal Vale a pena vocês estarem participando, tá? Bom, aí a gente já tava caçando a raposa do Ártico, né? É um animal até bem fácil de se caçar Só que, infelizmente, eu dei um tiro muito mal encaixado nessa parte E ele correu, a raposinha correu, infelizmente Como eu não queria mostrar, eu indo atrás, né? Que ia demorar muito o vídeo Então eu decidi dar um corde já pra hora que eu recolho ela Que eu acho que o importante é mostrar que eu acertei e que eu recolhi, né? Enfim Bom, galera, agora eu vou dar uma dica pra vocês Pra quem for participar desse evento É... for receber o ticket e entrar na competição Pra quem tá jogando o jogo em português Tá? Em português, no idioma português Sempre que vocês forem tentar participar da competição Vai aparecer uma missão... uma... Um quadrinho dizendo Você não pode participar da competição Enquanto estiver caçando Mas a gente não tá caçando Isso é um bug, tá? Então vocês fazem o seguinte Vocês vão no jogo de vocês E mudem o idioma pra inglês Ok? Mudem o idioma pra inglês E vocês tentem entrar na competição de novo, tá? Que... aconteceu comigo Tá? De ver... uma vez pela outra acontece isso no T-Hunter De... a gente tentar entrar numa competição Ou tentar... é... entrar numa missão E diz que a gente tá caçando Ou simplesmente não entra de jeito nenhum Aí o que vocês fazem? Vão no jogo de vocês Mudem o idioma pra inglês E entrem na competição normalmente, tá? Eu tenho certeza que quando vocês mudarem o idioma pra inglês Ele vai entrar Mudou o idioma pra inglês Entrou na competição Pode mudar o idioma de novo pra português Que vai... tá tudo certinho, beleza? Bom... aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Sobre o troféu, né? Esse é o troféu que a gente ganha, ó Esse pratinha, o de 2017, né? O evento Sneakaton Bem bonito, cara Eu não participei dos outros eventos de Sneakaton Mas... eu acho que... Eu tava meio afastado nessa época, então... E aí é onde fica a missão, ó Pra quem vai caçar, né? Pra quem vai participar É... aí fica a competição Aí a gente vai... é... Aí tem a pontuação da galera que já fez a pontuação E... Quando vocês clicarem em entrar ali Se não entrar, façam aquilo que eu falei Mudem o idioma pra inglês E entrem na competição de boa, beleza? Galera, o vídeo é mais ou menos isso É um vídeo bem simples Mas eu achei que... Talvez compensasse eu mostrar pra vocês Os meus abates, né? Dos animais que me fizeram entrar aí pra competição Provavelmente eu vou trazer A... O vídeo da competição, né? Em si, ó Tentando abater os pirus de boa pra pontuação Pra... Pra conseguir um troféu pra mostrar pra vocês Se eu não conseguir, infelizmente Que acontece, né? Mas se eu conseguir Vai ser bem legal, beleza? Galera, muito obrigado pra quem assistiu até aqui Não se esqueçam de deixar o like E curtir As minhas redes sociais Twitter e Facebook Se inscrevam no canal, por favor É... Mais uma vez, muito obrigado Valeu E... Fui! Fui! Fui!